Queria ter chorado mais, teve esse som nascer Queria ter avocado mais, e aferrado mais O que eu queria fazer, queria ter aceitado As pessoas como elas são Queria ter avocado mais, e a dor que traz o coração Guardar de mim, vai me proteger Enquanto eu, vai me proteger Queria ter avocado mais, e me proteger Enquanto eu, vai me proteger Queria ter avocado menos, trabalhado menos Ter restrição do corpo Devia ter me importado menos, com problemas pequenos Ter morrido de amor Queria ter aceitado, a vida como ela é Perdeu por um ser Queria ter aceitado white O agado vai me proteger Enquanto eu, vai me proteger Andá distraído O agado vai me proteger Enquanto eu Guardar O agado vai me proteger Enquanto meu pai, saí do mar, mas me confedei Enquanto meu pai, perdi meu contato Trabalhado menos Desenvolvido Devia ter trabalhado menos Dança, neném Eu não estaria atando no tempo Sem paz no estrito de trô Eu iria a pé no rio, a calma no rio Eu adotaria a vida como ela é Viajaria a água no tempo Tomaria banho gelado no deserto Com você, eu gostaria de ver Com você, eu gostaria de comer Eu tomei a gente pra virar o meu Eu botaria até o meu nome Eu deveria em breve de fora Desejando que a porquinha A mesma mulher Por você Por você